Filhos, filhos com você, quer ter? Quer estar do teu lado? Quer formar família? Quer seguir em frente com você? Quer ser feliz? Filhos, quer montar uma família do teu lado? Sim ou não? Mentaliza a pessoa amada, vamos saber se essa pessoa quer ter filhos com você, formar uma família e viver junto. Juntos aí, né? Em família. Mentaliza, meus amores, mentaliza a pessoa amada, só com a sua energia no meu WhatsApp. Primeira carta, mentalizou? Primeira carta, carta da lua, pessoa dividida, sorte tem quando está do teu lado. Tem tudo, né? Tem amor, tem carinho, tem desejo. Quer ter família, meus amores, mas agora não, tá? Olha, tem amor.